Nossa, tem uma aqui que não pode nem soltar, menino, nem soltar. Ó, essa aqui, ó, ela não tava com a cara maneirinha. Aí, ó, tem essas outras, pá, vai passando, essa aqui tá bonito, ó, bonito, pá. Aí essa aqui já era meio estranha postar, tá ligado? Aí essa aqui também tava, ela ficou com a cara estranha essa daqui, mas essa aqui foi uma das que eu mais gostei. Essa aqui ficou braba. Essa aqui, ela mostrou o dedo. Aqui nós já tava trilouco, já não tava entendendo mais nada, patrão. Aí, se eu posto essa, ela ia ficar boleosa, tá ligado? Essa aqui que fecheu o zói, pá. Eita, se eu passar essa foto agora, menino, menino do céu, tropinha. Não pode, hein, não pode. Esse dia foi massa, saiu eu, John do Frogs, pá. Outra parada. Pai botou um óculos, ficou parecendo um ET no olho. E aí